Esse é o Ancaps, e nós vamos falar do projeto de lei que proíbe a contribuição sindical sem autorização. Vocês lembram que o STF recentemente tomou uma decisão de que a contribuição assistencial sindical era possível, não era inconstitucional, ele mudou o entendimento. Antigamente ele entendia que era inconstitucional, que o sindicato não poderia cobrar essa assistência, agora ele entendeu que pode cobrar, e isso já levou um monte de sindicato a fazer um monte de loucura, de exigir que o sindicalista, a pessoa que quer se opor, ela tem que fazer isso por escrito, de tal hora a tal hora, e tem que pagar 150 reais e não sei o que lá, um monte de coisa para impedir as pessoas de se oporem nesse caso. Então o que o pessoal fez, fizeram uma lei agora regulamentando esse tipo de coisa. Isso é o ideal? Eu acho que não, eu acho que o ideal era o que tinha antes, que era proibido o sindicato fazer esse tipo de coisa. A pessoa que quer fazer parte do sindicato, ela vai lá e contribui o sindicato, se filia o sindicato e contribui com o sindicato. O resto das pessoas que não querem, não fazem. Mas enfim, é uma solução menos pior do que o que tem hoje, e no final das contas ela respeita a decisão do STF. Então isso é uma coisa positiva. Não bate de frente com o STF, o que evita que o STF defina essa lei como inconstitucional também. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Essa notícia foi sugerida por Sam Eric Jake, Janja Quebradora de Quadril e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site visãolibertaria.com. Se você quiser sugerir notícia também é só ir lá cadastrar seu usuário, escolher seu nome. A gente gosta de pseudônimo, nós somos um site libertário, um canal libertário. Então o pseudônimo é muito bem-vindo. Agradecemos a todos que sugerem as notícias lá. E também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a comissão aprova o PL que proíbe a contribuição sindical. Passou na comissão de assuntos econômicos e agora segue para a comissão de assuntos sociais. Tem que passar por um monte de comissão até chegar no plenário. Tem que ser aprovada no plenário do Senado, depois aprovada na Câmara. Ou seja, isso não é uma coisa rápida, mas é uma solução interessante. Olha só, isso aqui está aqui a página da matéria. Inclusive está com a votação muito positiva aqui a favor dessa matéria, porque os sindicatos não descobriram isso aqui ainda. E basicamente tem várias partes aqui. O documento da aprovação no CAI tem um monte de coisa aqui. Inclusive ele cita várias notícias que falavam de abusos de sindicalistas ao cobrar essa taxa. E daí a importância dessa matéria. E basicamente o que eles falam aqui? Existe um artigo 513 na CLT. Isso aqui é como está hoje. Isso aqui é a redação hoje da CLT. São prerrogativas dos sindicatos. Item E. Impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais das profissões liberais representadas. Então isso daqui foi uma... O sindicato pode cobrar de qualquer um. Não precisa ser filiado ao sindicato. Isso daqui é que o STF considerava inconstitucional antes e passou a considerar constitucional depois. Então o que altera nisso daqui? Fica assim. Artigo 513 é impor por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então já é uma coisa boa porque aqui não está falando como. Aqui está falando que pode impor a qualquer momento. Aqui não. Tem que ser por convenção coletiva de trabalho. Contribuição de natureza assistencial. Inclusive aqui é objetivo financiar processo de negociação coletiva. A todos aqueles que fazem parte do âmbito da negociação coletiva. associados ou não à entidade sindical desde que assegurado o direito à oposição individual. Então isso daqui está bem de acordo com o que foi a decisão do STF também. O STF continuou achando que a redação disso daqui está errada. Ele não pode impor a todo mundo da categoria econômica. Ele pode impor a todo mundo que foi afetado pela negociação e mesmo assim dado o direito de oposição. E aí acrescenta vários parágrafos aqui porque aqui tem um parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão a prerrogativa de fundar e manter agências de colocação. Enfim, já tinha um parágrafo primeiro aqui. Eles acrescentam vários parágrafos. Então dizem basicamente o seguinte. No ato da contratação o empregador tem que avisar ao empregado que olha só você está vindo trabalhar aqui na minha empresa. Mas o sindicato aqui dos trabalhadores na área que você vai trabalhar. Eles fizeram um acordo coletivo em que eles impõem um pagamento de assistência para o sindicato de tal valor, de tantos porcentos e coisa e tal. E se você quiser se opor a isso, é seu direito se opor a isso. Você tem 60 dias para isso. Então ele diz aqui que a empresa tem que avisar o empregado no momento da contratação disso daí e que o empregado tem o tempo de 60 dias para se opor a isso. Aqui, artigo 3º. O empregador e o sindicato deverão informar o empregado em até 5 dias úteis após a assinatura do acordo. Então o parágrafo segundo é o empregado que está começando a trabalhar agora naquela área. O parágrafo terceiro fala para quem já está trabalhando na empresa. Você já está trabalhando na empresa, aí teve uma convenção do seu sindicato que impôs um pagamento dessa contribuição aqui. Então o empregador e o sindicato deverão informar o empregado em até 5 dias úteis a respeito da assinatura do acordo, da convenção coletiva de trabalho e o valor que será cobrado e também tem que avisar da existência do direito de oposição. Então, ou seja, o empregado pode dizer que não quer pagar essa contribuição para o sindicato. E aí o empregado poderá exercer o seu direito de oposição individual à contribuição no ato da sua contratação ou em até 60 dias do início do seu contrato de trabalho ou no mesmo prazo contados a partir da assinatura do acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então o prazo para a oposição fica sendo sempre 60 dias. Seja você começando a trabalhar na empresa. Ah, já tem um acordo ali. Você já entraria trabalhando pagando aquilo. Então você tem 60 dias para se opor a esse pagamento. E se você já está trabalhando na empresa e o sindicato firmou esse acordo e impôs essa multa, você também teria 60 dias para se opor. E aqui, sem prejuízo, o empregado também poderá exercer o seu direito de oposição na assembleia. Enfim, você pode ir lá na assembleia que fizer isso e falar que você se opõe, que você não quer pagar o negócio. O direito de oposição, uma vez exercido, ele vale para sempre. Então uma vez que você falou que não quer pagar, porque isso é uma outra coisa. Os sindicatos às vezes falavam que você tinha que se opor todo mês. Todo mês você tinha que ir lá e entregar uma cartinha dizendo que você se opõe àquele negócio. Então não tem mais isso. Uma vez que você se opõe, você está ao posto, você não vai pagar mais aquela contribuição, você pode depois voltar atrás e dizer, não, olha, mudei de ideia, eu quero pagar. É seu direito fazer isso. Então também seria por conta, pode ser retratado de forma escrita a qualquer tempo. E o empregado poderá exercer o seu direito de oposição ao comunicar por qualquer meio, como correio eletrônico, serviço de mensageiria instantânea, pessoalmente, desde que por escrito a sua oposição ao pagamento de contribuição sindical. Então, ou seja, com cópia para seu empregador. Então, ele coloca que o empregado que quer se opor, basta mandar um e-mail para o sindicato com cópia para o empregador e ele não pode ser cobrado dessa contribuição sindical. Então, ou seja, facilita o processo de oposição aqui. O empregador e o sindicato deverão dar ampla publicidade acerca dos termos de direito de oposição individual e coisa e tal. Bom, tem mais algumas coisas aqui, mas nada muito significativo. É vedada a cobrança e envio de boletos à residência do empregado em caso de oposição apresentada e também fala que é vedada a cobrança retroativa da contribuição assistencial. E, em caso de inobservância disso, tem uma multa lá do sindicato no artigo 598. Ou seja, achei bacana o PL, está bem direcionado, ou seja, ele não tenta passar por cima do STF, que seria suicídio, você vai aprovar a coisa, o STF vai dizer que é inconstitucional, ele já decidiu esse tipo de coisa. Então, aqui está indo no sentido correto. Não, beleza, o sindicato tem o direito de fazer isso, mas a oposição tem que ser regulada para os sindicatos não saírem fazendo coisas malucas, como já estão fazendo agora e que vão fazer, como sempre fizeram no final das contas, para forçar as pessoas a pagarem. Então, achei bacana o projeto. Tomara que passe. Ainda tem um longo caminho pela frente. Tem que ser votado no Senado, tem que passar por várias comissões do Senado, tem que passar por várias comissões na Câmara, tem que ser votado no Senado, votado na Câmara e tem que ser sancionado pelo Lula. Provavelmente ele não vai sancionar. Então vai ter que ser derrubado o veto dele no Congresso também e mais adiante. Enfim, é um passo no caminho certo. Pelo menos isso. Parabéns aos senadores envolvidos aqui, particularmente ao Roberto Marinho, que é o gestor desse processo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo